oi gente eu tô gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal a gente havia gravado um vídeo enorme com quase 50 minutos com o celular com uma câmera incrível que gravava meu rosto e tal só que aí na hora de passar o computador não consegui passar depois eu fui ver sem querer nessas tentativas acabei apagando o vídeo sem querer vou ter que gravar de novo nesse mesmo pelo menos esse daqui grava minha voz celulares não estão me ajudando não tô conseguindo fazer amizade aí com as câmeras engraçado eu falava tanto daquele celular vagabundo né que as pessoas chegavam e falavam pô mas tá escuro pô mas o celular tá muito baixo o áudio tá baixo mas gravava meu rosto gravava vídeo de mais de uma hora e não dava problema pouquíssimas vezes me deu problema aquele celular vagabundo até o dia em que ele não ligou ficou mais também depois de tanto gravar e depois de tanto usar e depois de tantos anos era esperado que desse problema mas esses celulares que são melhores que tem melhor resolução que o som sai melhor pô um não grava para o meu rosto para frente do meu rosto o outro corta no meio o outro até grava então mas eu não consigo passar e eu vou fazer entendeu por enquanto eu vou me virando com isso daqui tá então vamos lá gente vamos hoje então vou gravar o vídeo que eu havia gravado da outra vez tá o vídeo que eu gravei sem querer eu apaguei não consegui passar tava ótimo uma puta resolução do caramba tava ótimo infelizmente eu vou ter que regravar mas faz parte da vida são os ossos do ofício né parar de funcionar fazer o que ter que regravar gente hoje eu vou gravar o vídeo aqui então falando do seguinte tema como que você sabe né quais os sinais que a tua vida enfim dá que a tua psique enfim dá de que você tá superando a codependência antes de começar a falar dos sinais vamos falar do seguinte o que é a codependência já falei em vários vídeos aqui mas como ninguém é obrigado a ver todos os vídeos anteriores aliás ninguém é obrigado a ver vídeo nenhum vamos supor que a pessoa tá vendo esse vídeo esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal você não é obrigado a ver vídeo em 2015 2016 então gente eu vou explicar pra vocês por cima o que eu considero que seja a codependência codependência o nome já diz codependência ou seja você depende de alguém você depende junto com alguém depende do que esse termo é um termo clássico que começou a ser usado por volta dos anos 70 para esposas filhos e parentes de alcoólatras que sofriam o vício junto ou seja afetavam-se pelo comportamento negativo da pessoa viciada em álcool né da pessoa alcoólatra junto com ela fosse porque a pessoa todo dia chegava bêbada em casa e queria bater em todo mundo ou mesmo se fosse um bêbado pacífico aí chega em casa e não ajuda só atrapalha suja tudo de vômito e não reconhece que é alcoólatra e gasta o dinheiro todo do orçamento com álcool não reconhece isso faz mal pra quem vive junto aí você larga uma pessoa dessa pra lá nossa que cruel tá abandonando pra lá gente como é que você vai ajudar alguém que não quer se ajudar nunca tá gente por mais que digam porque a sociedade ela tem muitos mitos que alimentam a codependência por mais que digam ruim com ele pior sem ele ninguém diz isso pra mulher né gente pra mulher todo mundo fala assim se tu não se cuidar tu perde o macho se tu não se cuidar tu perde o namorado se tu não se cuidar ninguém vai gostar de você pro homem já se diz o contrário ruim com ele pior sem ele agarra esse porque o outro você não vai achar ainda hoje eu ouço assim certos pensamentos de certas pessoas que é extremamente anos 40 anos 50 tipo ah homem tem necessidades que mulher não tem essa eu escutei numa menina que casou virgem porque na minha cabeça a menina casou virgem e a gente andou sabendo lá que o namorado dela que na época não era marido era namorado andou ciscando com as mulheres pra cima e pra baixo andou tendo casos com as mulheres pra cima e pra baixo quer dizer a menina namorou acho que dois anos com o infeliz não transou com ele e ele pegava uma mulherada aí por fora né quer dizer ela não gostava mas ela justificava dizendo homem tem necessidades que mulher não tem quer dizer a mulher não tem necessidade imagina ela tem que ficar ali que nem uma santa ela tem que casar virgem pergunta você acha que um cara desse vai ser monogâmico depois do casamento muito provavelmente não porque é um hábito tá gente ter várias pessoas é um hábito transar com um monte de gente é um hábito não é porque você casou e tem uma pra você fazer você vai largar já vai ter gente que vai discordar vai falar que ai mas o marido da vizinha quando ele tá solteiro ele galinhava com todo mundo agora que ele tá casado ele sossegou ok mas é um hábito é a mesma coisa você chega lá e fala assim não eu como 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 feito infeliz e de repente eu vou parar de comer não é de uma hora pra outra comida álcool todas essas coisas são vícios que tem que ser tratados hábito de ter vários parceiros sexuais é um hábito não é de uma hora pra outra que você vai parar meu não é de uma hora pra outra mas enfim voltando pro tema do vídeo tá gente tema do vídeo é o seguinte é a codependência e muita gente chega e fala ruim com ele pior sem ele homem tem necessidades que mulher não tem ah mas é melhor ficar com o pai dos meus filhos mesmo do que arrumar outro enfim gente eu sou a favor de você manter o seu relacionamento desde que ele funcione de maneira razoável e desde que a pessoa te respeite você respeite ela tem gente que termina a relação pelas pelas razões mais pífias do mundo tipo ah gordou um porquinho ah o peito caiu um porquinho ah o pinto é pequeno ah o cara tem um metro e setenta de altura eu só quero a mão não com 85 e 90 você está entendendo o que eu estou falando isso é motivo pífio que muita gente usa tá para terminar a relação se bem que se a pessoa terminar por um motivo desse quem sou eu para dizer que não é para terminar mas eu acho pífio eu sou a favor de você lutar pela tua relação desde que as duas partes se respeitem começou a entrar abuso começou a entrar coisas absurdas eu não vou ser a favor então o que que é o codependente gente o codependente é justamente aquela pessoa que é depende de um comportamento ruim da outra parte e deixa ser afetado gente creio eu tá novamente reiterando se alguém for contra se alguém não for a favor do que eu estou falando aqui pode me corrigir tá não não vou dizer que eu sou a dona da verdade absoluta porque eu não sou eu estou falando da experiência que eu vivi na minha vida creio eu no seguinte tá gente creio eu no seguinte primeiríssimo lugar é muito pior você ser codependente de cluster B narcisista sociopata do que codependente de alcólatra perdoe-me aqueles que já foram codependentes de alcólatra que não foi meu caso mas perdoe-me quem é ou quem foi mas o alcoolismo tem cura desde que a pessoa queira se curar cluster B não tem cura cluster B é um traço de personalidade que é devastador que destrói tudo a volta da pessoa a pessoa nunca admite estar errada nunca sabe como que você vai ver um cluster B admitindo que ele está errado quando ele quer fazer o hoovering o que é hoovering é te trazer de volta para aquela situação da qual por exemplo você já saiu você saiu terminou já está namorando o outro arrumou um emprego lá no Acre o cara está sei lá está no Rio de Janeiro está em São Paulo está em Santa Catarina está em Minas Gerais e tu está lá no Acre ou pior ainda tu está na Guiana francesa vai fugir total do cara ou da menina enfim tem mulher cluster B também embora mulheres não sejam não seja tão grande a incidência de cluster B a incidência em mulheres é estriônismo borderline etc em homens é mais narcisismo sociopatia e tal embora haja também homens que sejam estriônicos borderline uma vez eu vi uma análise dizendo que o Darth Vader era borderline gente eu não conheço direito o Darth Vader não vi Star Wars mas enfim vamos voltar aqui para o tema e tem mulheres também que vão ser cluster B só que é o seguinte gente o detalhe é o seguinte mulheres é mulheres ou homens enfim você está lá no Acre a pessoa está no Acre na Guiana francesa lá em Marte para fugir da pessoa e a pessoa faz hovering e finge estar arrependido arrependida eles vão fazer isso e você vai sacar se você já estiver bem racional você vai sacar detalhezinhos por exemplo se vocês quiserem ler tem lá uma mensagem que é a mensagem do suposto eu odeio amor tá do eu odeio amor que é um cara bastante complicado que era um cara ali que eu supunha que era narcisista perverso e ele me mandou uma mensagem de perdão anos depois da nossa relação terminar só que no meio da mensagem de perdão ele me culpava pelo término da relação ele me menosprezava eu não vi um traço ali de gratidão poxa que legal que você percorreu todos aqueles quilômetros para viver não não teve só se exaltando não porque quando você veio aqui eu te dei o melhor tratamento possível mentira mentira que houve coisas ali que não foram muito legais teve coisas até que me deixaram com raiva e eu não falei nada mas assim o que eu quero dizer é o seguinte até o pedido de perdão deles é falso é para te trazer de volta para aquele inferno se você agora ele quer construir uma relação comigo você vai cair vai se estrapar e vai se dar muito mal não é pouco não é muito então gente eu falei tudo isso para dizer que quem é codependente de cluster B é muito pior do que quem é codependente de adicto de drogas codependente de alcoólatra a codependência do cluster B é a pior codependência possível até porque eles não largam o osso nunca cluster B se você tentar terminar com ele ou com ela e ele não quer pelo amor de Deus vai fazer chantagem vai ligar para o vizinho vai ligar para tua mãe vai ligar não sei para quem vai chorar vai enfim vai fazer escasseio do diabo se você pedir divórcio ele não vai assinar o divórcio aí você vai ter que entrar na justiça vai ter que fazer divórcio litigioso vai te dar um puta trabalho que não era necessário ter você está entendendo enquanto o divórcio litigioso não sai ele vai tentar te convencer a voltar com ele ou com ela é inferno mesmo recorrendo à justiça ele vai tentar manipular advogado ele vai tentar manipular o teu advogado e a maioria a maior parte da sociedade não entende cluster B a maior parte da sociedade não entende porra nenhuma acha que se você fala de psicopata eles pensam em assassino em série eles pensam no Jason eles pensam no Hannibal Lecter eles pensam no Norman Bates eles pensam nessas porra que eles pensam eles não vão pensar numa pessoa que pura e simplesmente não tem empatia narcisista então puta que eu pariu as pessoas nem sabem que diabo que é isso entendeu violência psicológica então muita gente diz que forma caráter não bullying forma caráter mob forma caráter pô forma caráter você tem que aguentar minha filha tem gente que acha que faz parte tem gente que acha que é assim mesmo sociedade não sabe o mundo dentro de grupo de apoio teoricamente a teoria é linda aqueles textos que você lê o vídeo que você vê de uma pessoa especializada porra é lindo e na prática quando você vai numa delegacia prestar depoimento e quando você vai entrar com uma ação contra o infeliz do narcisista do sociopato e quando você vai tudo tudo até às vezes até para pedir pensão alimentícia eles manipulam para dar menos pega lá o olerite e põe manipula o patrão para expedir um olerite onde eles ganham menos para pagar menos de pensão é baixaria em cima de baixaria tá gente é baixaria em cima de baixaria e assim a sociedade não entende a sociedade é tão bosta que você mal começa a falar de um abuso fora de grupos de relação abusiva todo mundo vem carcar vale o pau em quem em você esses dias eu vi o relato de uma moça que ela falou que sofreu estupro marital o tanto de comentário ignorante do tipo ah como assim estupro é com uma pessoa que você não conhece olha a visão de estupro que a sociedade tem gente ou como assim a mulher não quer transar mas ela está casada ela tem deveres dela de mulher ou ah não quer transar ela se repara entendeu ninguém atenta para o fato de que ela foi forçada a fazer sexo o marido tinha N opções inclusive pediu divórcio ou sei lá falar assim pra ela é você não quer transar comigo então vamos abrir a relação eu vou pegar umas mulheres na rua já deixei avisado acabou ah não quer abrir relação divórcio tem N opções tem N N X mais 1 opções menos o estupro não precisa continuar com uma relação também que não está legal que vocês não estão se dando bem que vocês não estão concordando um quer X outro quer Y você para mas não o cara vai lá e estupra e as pessoas comentam como se fosse oh mas ela tem os deveres ela de mulher quer dizer é cada merda que você escuta você abre a boca é cada merda não mas isso daí não é nada não mas a vida é assim mesmo não mas cada um que resolva seus problemas ué você está com uma pessoa por exemplo a pessoa está ali com problema de como é que eu posso dizer a pessoa está ali com o braço quebrado aí você chega no hospital o médico chega para você ó enfermeiro o prontonista não cada um com seus problemas cura sozinho o seu braço é a mesma coisa gente é a mesmíssima coisa tirando o fato de que codependência essa relação entre codependente sociopata é de geração em geração ela corrói o tecido da sociedade e o pessoal está cagando andando então você não tem apoio da sociedade você não tem apoio de ninguém é o pior tipo porque é violência invisível é a violência não validada outro dia eu vi também o relato de uma moça que ela falou de um abuso psicológico que ela sofreu numa relação eu achei absurdo porque o cara manipulou se fazendo de coitadinho mentiu dizendo que era solteiro quando era casado gente isso dá se você pegar um bom advogado isso dá até violação sexual mediante fraude porque você não consentiu em transar com um cara casado você consentiu em transar com um cara solteiro só que você não sabia então teu consentimento foi torcido é meio que é meio que parente do estupro essa violência aí a única coisa é que o estupro é mediante violência coerção e a violação sexual mediante fraude é mediante mentira os dois são relações sexuais obtidas com um consentimento torcido com um consentimento forçado com um consentimento que não foi pleno mas uma é através de mentiras e outra é através da força você está entendendo? mas o que acontece ela falou ali e ela falou uma coisa muito interessante sabe o que ela falou? gente isso que eu vou falar aqui não é um desabafo porque desabafo é assunto privado isso aqui é assunto público é denúncia denúncia é assunto público e o pior é que é verdade me caiu uma ficha do tamanho do sei lá o que na minha cabeça eu falei assim mas é verdade meu havia vezes em que eu comentava até em fóruns que não tinha nada a ver com a história e as pessoas achavam ruim porque as pessoas são uma merda mesmo as pessoas não tem consciência de porra nenhuma mesmo e ainda tem aquela cabeça de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher então quando você desabafa disso num fórum ou num um grupo de facebook que não tem nada a ver com relação abusiva ou as vezes até em grupo de relação abusiva você desabafa e os outros fazem pouco caso o que acontece no caso desse gente eu ainda via como desabafo eu olhava aquilo eu via como desabafo só que essa menina gravando esse vídeo ela me deu até um insight melhor não é desabafo é denúncia tá gente porque assim enquanto não é no seu ninguém liga ah no dos outros tá bom né ah mas no meu no meu enquanto o meu tá salvaguardado eu não tô nem aí não é bem assim gente tá tudo interligado mas vamos voltar ao assunto do vídeo com dependência gente de cluster B é pior que tem porque é invalidada tal e você sofre com os comportamentos nocivos do cluster B por exemplo cluster B como ele não tem o centro de emoções ali muito ligado sociopátia gente ele não é um mauzão que sai matando geral com a serra elétrica uma pessoa pra matar com a serra elétrica matar geral ela tá mais sei lá borderline pra gente descontrolado faz um monte de merda eu já pensei que eu fosse borderline e borderline é uma das maiores preferências de cluster B porque o borderline é a emoção ao extremo é uma loucura ao extremo a emoção na pessoa ela não consegue controlar e o cluster B vai lá e faz a festa porque ele se alimenta dessa emoção louca da pessoa dessa emoção descontrolada então eu vejo muita menina principalmente mulher que é borderline diagnosticada não sou eu que eu tô falando que namorou com cluster B e fez loucura também na vida do cara e o cara ela é louca menina que chegou lá e riscou riscou carro do cara furou pneu do cara foi fazer um escândalo na frente da nova namorada do cara fez o cara perder emprego tudo isso por quê? porque é emoção desenfreada então a pessoa do massacre da serra elétrica ela tá mais pra uma emoção desenfreada do que um cluster B que não tem centro de emoção psicopata o que ele faz? como ele não tem medo ele se arrisca muito ele é racional até certo ponto mas ele se arrisca muito é que é um exemplo tem muito cara aí que vai em encontros e vai em um monte de lugares aí nesses Tinder badu da vida aí e estupra as meninas por que que estupra as meninas? ele não tem consciência? não não tem consciência ele tem empatia de pensar poxa não queria que fosse comigo não tem empatia tem cara que só estuprando principalmente esse estupro meio dúbio ou seja eu vou mentir dizendo que eu sou solteiro quando eu sou casado ou eu vou embebedar a pessoa pra depois transar que é estupro também ou sei lá meu tem gente que acha válido uma vez eu entrei num grupo aí como é que é? vai eu entrei num grupo que não tinha nada a ver com relacionamento e tinha muitos homens no grupo de repente no grupo os caras começaram vai passando a mão na menina até ela deixar você comer passar a mão segundo a nova legislação brasileira já é estupro embora não seja levado mega a sério aliás não é levado a sério enfim mas segundo o texto da lei já é estupro você acha que estupro é só colocar aquilo naquilo? não quer dizer você tá com a pessoa ali e você não sabe nem se a pessoa quer não você vai botando a mão primeiro você bota a mão pra depois saber se quer já é estupro botar a mão vai saber Deus onde entendeu? uma vez também eu vi um relato de uma moça que ela falou assim às vezes o cara te convida pra ir na casa dele pra ver um filme de tarde não é de noite e vai botando a mão em você e você tira a mão do cara o cara ué você veio aqui na minha casa pra ver vídeo é porque você quer e a menina na maior inocência não eu vim pra ver o vídeo tem gente que acha tá gente ah eu vou na casa do cara ver um vídeo é obrigada a dar já é obrigada a dar aí você fala que a pessoa tá agindo como como um estuprador não não sou estuprador imagina fica na cabeça dele ou dela estuprador é aquela pessoa que vai pegar força vai pegar no berco na rua tem muitas atitudes que não são encaradas como estupro na sociedade mas vamos voltar aqui pro tema que a gente tá falando tá gente que é justamente o tema o que é codependência codependência é quando você depende de atitudes negativas do outro você se deixa afetar então como o clusterbeard não tem empatia nenhuma ele vai te enfiar em muitas roubadas vai se enfiar em muitas roubadas já ouvi suposto que o clusterbeard fala assim ah quando você deixa de pagar três condomínios você perde o apartamento mas isso não vai acontecer comigo não por que que não vai você vale mais do que o outro eles acham que é assim mesma coisa ah eu vou fazer não sei o que não vai acontecer nada comigo não só vai o outro acontece comigo não acontece é esse o pensamento de muitos clusterbeard então codependente de clusterbeard ele vai se enfiar em cada roubada meu se o clusterbeard perdeu o apartamento e você mora com ele quem vai pra rua junto você quem vai morar de favor em casa de parente você se o clusterbeard fizer merda e perdeu o emprego quem vai ter que pagar as contas do infeliz você e tem mais tem um detalhe bem sórdido tá gente eles eles as vezes fazem a coisa e nem te avisa ah eu tô com o nome sujo vou abrir um negócio no teu nome nem te avisa já põe esse papel pra tu assinar aí de ti se fala não